Diariamente eu recebo diversos comentários aqui no meu canal do YouTube perguntando as formas variadas que existem de você criar um site. Pois bem, muita gente acha que só existe o danado do WordPress. A questão é que muita gente tem um certo receio, ou melhor, um horror a utilizar o WordPress. Às vezes não aguento nem falar esse nome porque já teve alguma experiência prévia e não deu bom e aí a pessoa fica literalmente traumatizada quando o assunto é o WordPress. E é claro que no mercado a gente tem hoje muitas alternativas ao WordPress. Eu quero mostrar uma delas para você aqui hoje. Na minha opinião, uma das mais versáteis, baratas e que está crescendo muito no mercado cada dia que passa. Vem comigo para você ver qual é. Primeira coisa que você vai fazer aqui é entrar neste site que eu deixei aqui no navegador. Olha só, hosting.com.br barra Leonardo. Não se preocupe, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você copiar e colar. Você vai chegar em uma página como essa daqui. E o mais legal é que aqui em cima você vem aqui em hospedagem. E aqui você tem hospedagem de sites, criador de sites, hospedagem cloud, hospedagem WordPress. Você vai clicar aqui nesta opção, criador de sites. Então, ele vai abrir aqui para você aqui embaixo. Olha só, o criador de sites com hospedagem hosting. Você ainda vai ter direito a um domínio grátis no primeiro ano. Você vai ter direito aqui a um e-mail grátis também. Vai ter recurso de loja virtual, vai ter integrações de marketing e suporte 24 horas, o que é muito importante. Isso daqui sem contar com os recursos de inteligência artificial que vão te ajudar a criar sites. E olha só, você vai poder criar até 100 sites aqui dentro deste combo de hospedagem por este valor ridiculamente barato que eu estou mostrando para você aqui na tela. E ainda não vai precisar se preocupar com o SSL, que é esse cadeadinho que aparece aqui, que diz para o Google, ir para o Bing, ir para o Yahoo, ir para qualquer outra pessoa na internet, dizendo que o seu site é seguro. Além do mais, o tráfego é ilimitado. Bom, é bom demais. Vamos fazer aqui então adicionar o carrinho, olha só. Chegando aqui no carrinho, a gente tem algumas opções de período de pagamento. Então, temos 12 meses, 24 meses, 48 meses. Aqui, eu poderia selecionar 48 meses, que sairia o melhor valor para mim, seria mais barato. Ou, se eu não quiser, eu posso selecionar aqui 12 meses. Eu não recomendo você fazer o mensal, porque além de ser mais caro, você não vai ganhar o seu domínio gratuito. O domínio só vai ganhar a partir de 12 meses. Então, o mínimo que você faça aí é esse aqui de 12, que vai ser o equivalente a 18 reais por mês, mas eu vou te dar mais um desconto para ficar melhor ainda, tá bom? Então, abaixando aqui, você vai vir aqui no tem um cupom disponível, vai colocar aqui o meu nome, Leonardo. É, pois é. Coloca aí, Leonardo, aplica e puff, vai cair mais um pouquinho ali. Já entrou mais um descontinho para você aí poder economizar ainda mais. Feito isso, é só colocar aqui o seu e-mail, o número de telefone, né, para criar a sua conta. Escolhe uma forma de pagamento aqui e envie o pagamento através deste botão. É muito fácil, tá? Tem 30 dias de garantia para pedir reembolso caso você não goste. Eu já fiz isso, vou lá para dentro da minha conta agora, eu vou te mostrar como que é fácil criar o site usando esse construtor de sites aqui. Bom, eu estou aqui então logado na minha plataforma da Hostinger e aqui em cima eu tenho os meus sites. Eu cliquei aqui nesta opção de sites. A primeira vez que você acessar, ele vai dar aí as orientações para você poder resgatar o seu domínio gratuito, que é o nome do seu site. Você vê aqui na minha tela que, por exemplo, eu tenho um, dois, três, tem vários sites aqui dentro. Sites que eu fui comprando com o tempo, né, e eles aparecem aqui dentro para mim. Bom, daí eu vou vir aqui, ó, eu vou clicar nesta opção criar ou migrar um site. Eu vou clicar aqui então para criar um site. Ele pergunta aqui qual é a categoria, né, seria um site de negócios, um portfólio, uma loja virtual, seria o que aqui, né? Então aqui eu vou colocar não, não quero nada de experiência personalizada por enquanto, simplesmente eu quero criar um novo site. E eu quero usar o criador de sites da Hostinger com inteligência artificial. Vou clicar aqui para selecionar. Aqui nos domínios ele pergunta qual domínio eu quero usar, então eu vou selecionar um domínio aqui que eu já tenho. Lembrando que você vai resgatar o seu assim que você abrir a sua plataforma da Hostinger. Pela primeira vez ele vai aparecer assim para você, resgate aqui o seu domínio gratuito, caso você tenha comprado dos planos de 12, 24 ou 48 meses, vai estar lá disponível para você. Então eu vou selecionar um domínio aqui, pronto, selecionei esse daqui, ó, eu vou clicar aqui agora. Ele já está me redirecionando aqui para o criador de sites e vamos começar a ver a interface, como é que isso aqui vai funcionar na prática. Você vai ver como é que é fácil, olha só. Aqui ele já pergunta se eu tenho interesse em criar o site com inteligência artificial, ou seja, ele pode, se eu clicar nesse botão aqui, ele vai me fazer algumas perguntas e aí conforme as minhas respostas ele vai gerar um site para mim inteiro, né? Então vamos dar uma olhada aqui como é que ficaria, ó, começar a criar, olha que bacana que é isso. Qual que é o seu nome, o nome da marca? Eu vou colocar aqui meu nome, Léo Amoi. Qual é o tipo do site? Então eu vou colocar aqui que isso daqui é outro, tá bom? E qual é a descrição do site? Descreva o seu site ou a sua marca em algumas frases. Então aqui ele dá um exemplo, ó, por exemplo, um restaurante italiano teria uma descrição assim, nós servíamos os nossos visitantes, vinhos, o cardápio também tem massas, receitas de chefes famosos e tudo mais. Então ele dá aqui um exemplo, né? Então eu coloquei aqui, ó, somos especialistas em marketing digital com foco em tráfego orgânico e tráfego pago, criamos experiências, grandes experiências para os nossos clientes em todo o Brasil. Agora eu vou clicar neste botão aqui para criar o meu site. Então ele já está aquecendo os robozinhos aqui e ele vai criar o site para mim com essa descrição que eu dei, com o nome do site e vamos ver o que vai acontecer. Ó, ele já vai buscar imagens, ele vai conectar tudo e eu vou precisar depois fazer apenas alguns pequenos ajustes. Vamos ver como é que isso vai funcionar por aqui. Pronto, ó, o site está prontinho, vamos ver o que ele fez aqui para mim. Então, soluções de marketing digital avançado, aumentando sua visibilidade e relevância para que seus clientes o encontrem facilmente. Olha, ele criou o site para mim aqui automaticamente, tá? Vamos dar uma olhada no que ele fez. Aumente seu tráfego online com a Léo Amoi, eu coloquei o meu nome, né, o nome da empresa. Você pode ter certeza de que seu negócio será levado para o próximo nível. Somos especialistas em marketing digital com foco em tráfego orgânico e tráfego pago. Olha só, hein, ele usou a minha descrição aqui. Vamos descer mais. Tráfego orgânico, olha só. Nosso time de especialistas trabalha para que sua página apareça nos primeiros resultados do Google, aumentando a visibilidade. Já colocou uma foto aqui. Tráfego pago aqui, já colocou uma foto também do Facebook, ó. Com as campanhas do Facebook Ads e Google Ads, criamos a sua marca, pode alcançar um público, beleza. Quem somos, aí botou a descrição aqui de quem somos. Crie sua presença digital conosco, colocou um formulário de contato, um rodapé e voilá. Legal, tem outras duas opções aqui que eu posso, ó, selecionar para ver. Olha só, mudou o layout, né? Pelo que eu estou vendo, as informações são praticamente as mesmas, ele só mudou o layout aqui para mim. E na terceira, ó, colocou uma coisinha mais moderna, com uma fonte mais moderna. Olha só que legal. Ficou um negócio mais moderninho, né? Mais seguindo mais ou menos aquela estrutura. Bom, a que eu mais gostei foi essa aqui, viu? Essa aqui eu achei mais legal. E aqui, ó, eu tenho uma opção ainda, páginas. Vamos ver aqui. Eu posso adicionar um blog, posso adicionar mais uma página de portfólio, uma loja virtual e também uma página de agendamentos, se eu quiser. Bom, vamos aqui então, ó. Eu não posso editar nada aqui por enquanto, tá? Então, eu vou clicar aqui em continuar. Agora sim, ele abriu o editor, né? E aqui dentro desse editor, eu posso fazer os ajustes finais. Posso aqui mudar tudo que eu quiser. Então, olha só. Aqui no cabeçalho, ó. Cliquei no cabeçalho, né? Vou editar aqui, ó. Mudaram o logo. Então, eu posso vir aqui e subir uma foto do meu logo. Posso mexer na largura, nos espaçamentos. Posso mexer também no estilo. Só quero esse cabeçalho transparente, se eu não quero. Posso mexer na cor do texto do cabeçalho, na cor depois que passar o mouse. Posso mudar também aqui a fonte, né? Então, todos os ajustes referentes ao cabeçalho eu encontro ali. Logo aqui embaixo, ó, eu posso mover essas imagens aqui também. Eu posso trocar a imagem. Posso clicar na seção e mudar plano de fundo, colocar uma cor. Nesse caso, a cor tá branca, né? Eu poderia colocar um vermelho, um amarelo, uma cor preta, enfim. Dá pra fazer aqui diversas alterações. Dá pra mexer no layout também. Olha que legal. Altura da linha, texto, âncora. Dá pra gente mexer em várias coisas. Quero editar o texto aqui, por exemplo, ó. Dá dois cliques. E é só vir aqui apagar e colocar o que eu quiser, caso eu não tenha gostado, né? Ó, esse aqui, por exemplo, ó. First of all. É só... Eu vim aqui, ó. Eu reparei que ele ficou em inglês, né? Então, primeiro de tudo. Ok? Ou então, eu poderia colocar alguma outra coisa que eu quisesse. Poderia trocar essa foto. Poderia, inclusive, ó, editar essa imagem aqui, no estilo dela. E colocar ela com canto arredondado. Posso colocar também com uma animação, ó. Ampliar. Tem várias coisas que eu posso fazer aqui que são muito legais. E a ideia é o quê? Eu posso mexer na posição dos elementos aqui de forma muito fácil. Repara que é tudo arrasta e solta, ó. Se eu quiser, por exemplo, colocar assim, ó. Eu posso simplesmente aqui, eu fiz um ajuste muito simples, ó. Ó. Seleciono tudo. Agora eu alinho aqui ao centro. Beleza, olha lá. Posso mudar essa foto, como eu falei. Posso aumentar mais o tamanho da sessão, diminuir mais o tamanho da sessão. Então é muito fácil, é muito simples esse construtor de sites aqui. Ainda tem uma captação de leads gratuita aqui que você vai... Eu já vou te mostrar como é que isso funciona, tá? Mas tem essa captação de leads aqui que é muito legal também que você pode utilizar. Aqui na barra lateral tem um negócio muito bacana que se chama aqui, ó, multilingue. Você pode selecionar aqui várias línguas no site para exibir o seu site em idiomas diferentes. E dá para fazer isso aqui através dessa opção que é bem legal. Você também pode aqui embaixo, em configurações do site, vir aqui em configurações de integrações, você pode colocar aqui, por exemplo, algum código personalizado no cabeçalho, né, no head do seu site. Então caso tenha algum pixel, alguma coisa que queira inserir aqui para validar algum código. Por exemplo, o código de verificação do Facebook Ads, poderia colocar aqui. Aqui embaixo temos o Google Analytics, que dá para conectar. O Hotjar, o Facebook Pixel. O Google Tag Manager, dá para colocar o WhatsApp. Google Adsense, então repare que o construtor, ele é preparado para todas as situações possíveis aqui. Ainda aqui em SEO, você pode configurar também aqui, ó, a forma como o seu site vai aparecer no Google. Então dá para você, ó, configurar através dessa aba aqui, dessas opções. E lembra que eu falei dos formulários aqui de baixo, ó? Para onde que vão os formulários enviados que as pessoas preenchem? Vem para cá, ó, formulários recebidos, vai aparecer tudo aqui, ó, ver lista, tá vendo? Ninguém preencheu, é claro, né? Eu ainda não publiquei o site. Bom, mais uma vez que eu venho aqui e faço todas essas configurações aqui e deixo o meu site exatamente da forma que eu quero, é só eu clicar aqui agora em publicar, publicar de novo. E pronto, olha lá. Parabéns, encontre-o no endereço abaixo. O meu site, ele já está disponível, vou clicar aqui para ver o que acontece. Então, ó, entrou aqui, ó, o meu site publicado já, tá vendo? Exatamente da forma que eu configurei. E vamos fazer um teste de velocidade, para saber se isso aqui é rápido mesmo ou não. Vou pegar aqui, ó, esse endereço aqui, vou entrar no GTmetrix, vou fazer o login. Vamos botar aqui o servidor brasileiro. Pronto. E vamos analisar o nosso site para saber a velocidade dele, qual é a nota que o GTmetrix vai dar para a gente aqui. É isso que eu estou muito curioso para poder saber. Então, vamos deixar ele analisar aqui, rapidinho ele termina. Ó, pode ver que o site ele recebeu nota A. Teve aqui, ó, 96% de performance, 99% na estrutura. E ele abriu em menos, muito menos de um segundo. Claro, ele é um site simples, né? Mas, olha só, é um site que tem fotos, ele é personalizado, tem umas fotos até grandes aqui e tudo mais. E repare que é um site que abriu em menos de um segundo. Enfim, eu acho que deu para você pegar aqui mais ou menos a ideia que eu quero te passar em relação a esse construtor aqui. Então, dá para você, ó, fazer muitas coisas aqui. Inclusive, tem as partes de loja virtual, de blog. Dá para mexer no estilo, trocar aqui cores, textos, tipo de botão, tipos de animações. Dá para você fazer tudo isso daqui e muito mais. E olha que legal, se você clicar nessa engrenagenzinha aqui da página, home, você pode mexer nas configurações SEO da página. Então, olha só, aqui dentro você tem as opções de configurações da página e adicionar o título H1. Então, se você clicar aqui, ó, você pode colocar o título SEO dessa página, a meta de inscrição e também palavras-chave. Olha, marketing digital, tráfego orgânico, tráfego pago. Então, dá para fazer essas configurações aqui e é bem legal. Repare que quem fez isso para mim foi a própria inteligência artificial, eu não precisei me preocupar com nada disso. Daí, quando a gente volta, ó, vou voltar aqui aos sites, tá vendo? Vou voltar aqui, repare aqui, ó. Repare que o meu site, ele vai aparecer exatamente aqui, ó, tá vendo? Plano verdinho, plano de hospedagem e aí tudo certinho, tudo bonitinho aqui. Se eu quiser, depois eu posso deletar esse site aqui. Eu posso também trocar o domínio dele, caso eu queira mudar o nome, o endereço. Depois eu compro um outro nome mais legal, tá? Dá para eu vir aqui mudar esse domínio. Dá para mudar o template. Enfim, todas as configurações eu faço aqui. Essa parte de alterar domínio é legal, porque se você tem um produto, por exemplo, porque está rodando no tráfego pago e, por algum motivo, o seu produto, ele toma um ban lá no Facebook, ele toma um bloc e o seu endereço não pode mais ser divulgado nessas plataformas, é só você comprar um domínio novo, vir aqui, alterar, clica aqui, né? E clique para alterar que você vai trocar o domínio e manter a mesma estrutura da página que você já tinha configurado, o que é bem maneiro. Agora, se você percebeu a facilidade disso, cara, eu acho que com o tempo, inteligência artificial e a empresa aprimorando todos os processos, tudo vai ficando cada vez mais tranquilo. Fala para mim qual foi a impressão que ficou aí para você. Quero ver você de novo por aqui, então se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Um abraço.